Muito bem, meus amigos, esse é um aparelho que tá sumido aqui do canal, já faz tempo que eu não faço nenhum vídeo pra vocês sobre os nossos queridos videocassete. Quanto tempo, cara? Eu tô trazendo esse aqui, é um SEMP, modelo 693, eu acho que é do início dos anos 2000, já é da última geração de videocassete, que é um aparelho que tá à venda, tá disponível na minha página do Mercado Livre, assim como muitos outros, a gente tem essas duas vitrolas, tem bastante coisa interessante lá, eu tô atualizando toda semana, então se você quiser dar uma olhadinha, o link tá aqui embaixo na descrição. Esse vídeo ele tá lá, ele tá com o seu controle remoto original, que eu esqueci de colocar no quadro, mas tá aqui. Tá em relativo bom estado, o painel dele tá bacana, mas a tampa já tem bastante marquinha, provavelmente tinham deixado alguma coisa em cima dele, ficou arrastando aí, arranhou bastante a tampa, tá? Isso eu não vou negar, a tampa seria o ideal pintar ela de novo, mas eu tô mandando com a pintura original, tá? De estética só isso, de resto ele tá bem legal mesmo, o painel tá bacaninho, tá inteiro, o display tá legal, o display não tá com falha, tá bem legalzinho, bem legalzinho mesmo. É um vídeo simples, mas efetivo, tá com o controle remoto original, tá em bom estado também, tá com a tampinha, tampinha, tampinha que é o mais difícil, tá com as pilhas, não vou mandar com pilha, tá, mas só pra gente poder testar. Ligando ele aqui, ele já tá ligado na TV, ele dá a nossa telinha azul de sempre. Vou colocar uma fita pra vocês verem ele funcionando. Tem o play automático, como a maioria desses vídeos. O celular não me ajuda, né, mas tá bom. Tracking automático. Engraçado que apesar de ser mono, ele tem um som legal, cara. Até mesmo em EP, essa fita tá gravada em EP. E ó. O som normalmente costuma ser abafado, mas esse não tá não. Até que tá legal. Isso é histórico. E aí surgiu também, para a primeira vez, o primeiro país tetracampeão mundial. Por isso, essa alegria. A galera aqui não para de chegar. Cada vez mais, tá surgindo verde e amarelo aqui na Avenida 9 de Júlio. Não tem importância de amanhã, em segunda-feira. Afinal de contas, fazia 24 anos que a gente esperava o sonho do setracampeonato. Ele está realizado e a galera tem mais é que fazer a festa. E deve romper a madrugada. Deve se estender aí até o amanhecer do dia. Grande Globo da Copa do Mundo. É, Copa de 94. Como eu estava falando, o som dele está bem legal. Para um vídeo de cinco cabeças, o som dele está bem legal mesmo. Controle funcionando. Avanço. Vou tentar enquadrar tudo aqui. Rebobinagem. Play, ele tem o Pause. Pause dele também super estável. Slow. Está bem legal, cara. Bem legal mesmo. O que eu posso fazer aqui? Gravar, eu não sou louco de gravar nessa fita. Tem o menu. Com as funções de relógio. Você pode programar ele para gravar. Sintonia de canais você não vai mais usar. Não existe mais sinal analógico. Ajustes. Ele tem só ajuste do idioma mesmo. O menu dele não tem muitas funções. Tem um avanço rápido. Você tem que dar o play. Para depois fazer o avanço rápido. Você pode, se você precisar. Normalmente não precisa porque o tracking dele é bom. Mas, se você precisar, você pode acertar o tracking aqui também. Está nessas duas funções. E a troca de canal. Normalmente não precisa. A grande maioria das fitas que eu testei nele rodaram super bem. Está só uma que já estava bem deterioradinha. Que às vezes eu precisava dar um retoque. Mas é por conta da fita mesmo. O vídeo eu não tenho nada a reclamar dele. Um vídeo muito bom. Apesar de ser simples. Eject da fita. Deixa eu virar. E mostrar a parte traseira dele para vocês. Aqui na frente ele tem uma das entradas. Está de áudio e vídeo. Line 2. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. 2. Aqui. Line 2 ele já dá tela preta. Está indicando que não tem ligação nenhuma. E lá atrás a gente tem o Line 1. Que é a mesma coisa. Ele não dá nada. Ele fica tela preta mesmo. Até você conectar alguma coisa. Ele está configurado para canal a cabo. Não sei porquê. Eu acho que o dono anterior usava ele nos canais a cabo. Mas o fato é que não tem nem isso. Mas não tem nada. Aqui a parte traseira dele. Com a etiqueta. Ele é um vídeo bivolt. Funciona tanto em 110 como em 220. Automático. Então você não precisa se preocupar em ficar trocando a chavinha de voltagem. Consome 8 watts. Na mixaria. Bem de boa. Aqui a etiquetinha de fábrica. Com número de série. Modelo VC-X93. X693 na verdade. E aqui as conexões traseiras. Aqui do lado direito. A gente tem a saída de vídeo. De áudio e vídeo. Esses dois. E aqui a gente tem a entrada de áudio e vídeo. O Line 1. Que é o que eu tinha mostrado para vocês aqui na TV. Você tem também as conexões de antena. Tanto para você ligar uma antena. Como para você puxar o sinal que vem dele. Ele também tem um modulador de RF interno. Que é muito útil para você usar em televisões antigas. Que não tem a entrada de vídeo. Então a maioria dessas televisões de tubo. De tela plana. Dessas mais modernas. Entre aspas. Anos 90 para frente. Você não precisa usar. Porque ela vai ter entrada de vídeo agora. Você vai usar em uma televisão antiga. Uma televisão preto e branco. Aquelas TVs de madeira. Aí essa função de saída de sinal aqui. Ela é bem útil. Porque você pode ligar o videocassete. Direto na televisão. E você pode ligar algum outro aparelho. Aqui nas entradas do vídeo. Então você acaba usando o vídeo. Como um intermediário. Para poder usar a televisão. Você pode ligar um DVD. Pode ligar um videogame. Pode ligar. Até mesmo um computador. Se você tiver a saída RCA. Você consegue ligar no vídeo. E consequentemente consegue ligar na TV também. Aqui é a parte interna do vídeo. Vocês podem ver que é um vídeo que foi muito bem cuidado. Está muito bem tratado. Até as graxas originais eu preferi manter. Porque elas ainda estão boas. Basicamente eu fiz limpeza no cabeçote. Só. E mesmo assim foi preventivo. Porque não saiu sujeira nenhuma. Então eu acredito que mesmo se não fizesse limpeza. Ele já estaria funcionando perfeitamente. Está muito novo. Muito novo mesmo. É só o detalhe da tampa mesmo. Porque eu acredito que tenham deixado alguma coisa em cima dele. E ficava arrastando. Ficava mexendo de um lado para o outro. E acabou estragando a pintura da tampa. Porque por dentro. Meu amigo. Esse vídeo está novo. Zerado. Fabricação de 22 de fevereiro de 2003. Então realmente é da última geração. De videocassete. E eu acho que é isso. Não tem mais muito o que mostrar. Bom gente. Então é isso. Videocassete sempre. Modelo X693. Está disponível para venda. Vou dar uma dica para vocês. Muita gente me pergunta. Ah. Você tem videocassete para venda? Você tem vitrola para venda? Receiver? Enfim. Pergunta se eu tenho algum tipo de aparelho para venda. E na maioria das vezes eu até tenho. Ou tinha. Mas ele já foi vendido. Então. Eu coloco as coisas no mercado livre e saem muito rápido. Então acaba. Acaba não dando nem tempo de eu mandar o anúncio para a pessoa. Semana passada mesmo. O pessoal que acompanhou semana passada viu. Uma televisão da Sharp que eu coloquei aqui. Uma Sharp estéreo com as caixas de som linda para caramba. Cara. Saiu em 20 minutos. Então. Sai muito rápido. Então a dica que eu quero dar para vocês. Pessoal que está procurando o aparelho para comprar. Deixa a salvo o meu link do mercado livre. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. E vai olhando de vez em quando. Porque toda semana eu atualizo. Toda semana eu coloco coisa nova. Toda semana sai coisa de lá. Sai anúncio. Sai venda. Então. Muda muito. Muda muito mesmo. Então se você está procurando algum aparelho. Dá uma olhadinha de vez em quando. Porque sempre tem. Mas. Quase sempre sai rápido. Não dá tempo de. Mandar o link para a pessoa. Beleza meus amigos. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Videozinho sempre bem bacana. Obrigado por assistirem. E até a próxima. Tchau.